Obrigado pelo carinho, TV Metrópole, canal 16.1 Aproveita e manda uma mensagem de final de ano, né, que já está em 2021 Pumbara que esse ano se acabe, manda uma mensagem, vai Olha a cachorrada, hoje é um novo dia, um novo tempo que começou Marca do que se foi Feliz ano novo, muita paz, saúde, felicidade, obrigado a esse carinho ao Nordeste, incrível Ao meu Ceará, um abraço do 423 pra vocês TV Metrópole, obrigado, 16.1, canal top, vai lá Curta e a gente vai chegando aí, a gente está chegando aí, ele já fez o convite Então, prepara que a gente está chegando aí, Feliz ano novo Primeiramente Feliz Natal, depois Feliz ano novo, que Deus abençoe Judinho, obrigado, parabéns pela tua competência, Banda Os Toros, gostei demais, tá bom? Obrigado a você Obrigada a você, JTV Metrópole Uma mensagemzinha do final de ano Olha, final de ano eu desejo pra vocês um ano cheio de muitas realizações Que 2021 seja um ano muito incrível Oi, a pipa aí Um ano incrível pra vocês E pra nós também, do mundo da música, do mundo do entretenimento Porque a gente passou um ano muito punk, né? Mas se Deus quiser, esse coronavírus vai embora E a gente vai vencer com a graça de Deus E olha, 2021 eu quero estar lá no programa de vocês Com certeza Agora, meu amigo, dá licença que eu vou dançar forró com ela, bora Bora E aí Beleza! Tchau, tchau.